Música Pessoal, vamos a mais um exercício de conversão de graus em radianos, mas dessa vez nós temos 120 graus para converter em radianos. Olha só o que nós vamos fazer, hein? O de sempre, usar a regra de 3 e usar aquela informação hiper, mega, super importante. Qual era aquela informação? É que 180 é igual a π. Essa é a base da nossa regra de 3. 180 é igual a π. 120, quanto que será em radianos? Vou pôr um x, certo? Muito bem. Olha só, acompanhe as aulas em sequência, é muito importante. Eu não vou fazer tão passo a passo nessa aula. Eu tenho 180 e 120. Dá para simplificar? Dá, eu posso simplificar por 10, certo? É só eu apagar um zero em cima e um zero embaixo. Qualquer coisa vai lá na parte de dicas, eu calcule mais, veja truques de divisão. Muito bem. Posso simplificar? Por quê? Eles estão na mesma coluna. Então, eu vou simplificar 180 dividido por 10 é igual a 18. E 120 dividido por 10 é igual a 12. Eu simplesmente cortei esse zero no final. Ficou 18 e 12. Poderia simplificar mais? Posso, não tem problema. Posso simplificar por 2? Olha, sem problema nenhum. Então, vamos fazer aqui. 18 eu vou dividir por 2. Vou escrever aqui embaixo. 18 dividido por 2 é igual a 9. E 12 dividido por 2 é igual a 6. E na outra coluna? Vou repetir o p e o x. Posso simplificar novamente? Posso. Posso multiplicar em x e depois continuar simplificando? Multiplicar em cruz e depois continuar simplificando? Posso. Não tem problema nenhum. Vamos fazer diferente essa aula? Vamos continuar simplificando? Então, vamos lá. Eu vou simplificar 9, 6 por 3. 9 dividido por 3 é igual a 3. 6 dividido por 3 é igual a 2. E o p e o x? Eu vou manter. O que eu vou fazer? Dá para simplificar mais? Não. Eu vou multiplicar em cruz. Vai ficar 3x igual a 2π. O 3 não está multiplicando? Então, eu vou pegar o 3 e vou passar dividindo para o outro lado, fazendo a operação inversa. Então, ficou x igual a 2π sobre 3. Certo? Muito bem. Então, essa é a nossa resposta correta, 2π sobre 3. E, digo mais, dá para tirar a prova real? Dá. É só você vir aqui no 2π, que na verdade é 2 vezes π dividido por 3. Tanto faz se falar 2π ou 2 vezes π. É a mesma coisa. O que eu vou fazer? Ah, nas aulas passadas você falou que é só colocar 180 no lugar do π. Exato. Então, vai ficar aqui, 2 vezes 180 dividido por 3. Fazendo essa continha, você vai encontrar 120 graus. E olha só, além de ser a prova real para saber se você acertou a conversão, isso aqui nada mais é do que a conversão de radianos para graus. Certo? Converti de radianos para graus e bateu aqui. Essa é a minha prova real. Um grande abraço. Até a próxima videoaula. Fui! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.